Pequeno teste da estação para HD da marca Vantec modelo Nexstar com interface USB 2.0 e E-SATA Ele pode ser usado tanto com HD de 3,5 polegadas, o normal de desktop como também com HD de 2,5 polegadas usado em notebook Ele vem acompanhado de um cabo USB, um cabo E-SATA o cabo de energia com a sua fonte e já vem um painel incluído com E-SATA para se colocar no computador caso isso não tenha a porta dedicada a E-SATA Aqui podemos ver já a estação para HD já instalada no meu sistema Eu vou demonstrar agora como é fácil usá-la A colocação do HD é muito simples Basta posicioná-la na parte de cima, na fenda Deixar ele descer, ele vai encontrar uma pequena resistência Aí basta fazer uma pequena pressão Ele já está instalado Agora basta ir no botão de ligar e desligar e ligar o HD No caso ele já está ligado Vocês reparem que embaixo existe um LED Que no caso, assim que ele começa a trabalhar Ele identifica ali Começou a piscar, então já foi identificado Aqui já vemos na tela do monitor Que ele foi prontamente identificado De forma fácil e rápida Agora vamos ver como é o procedimento para retirar o HD Que seria praticamente o inverso do que a gente fez Começa por desligar no botão liga-desliga Ele foi desligado Agora existe um botão aqui na lateral Que quando você insere o HD, esse botão fica proeminente Então basta que a gente faça pressão nesse botão Com cuidado, segurando o HD para que ele não seja ejetado de forma bruxa E pronto, o HD já foi ejetado de forma fácil e tranquila Agora eu vou dar duas dicasinhas úteis para o uso dessa estação de HD No caso do HD, a melhor forma de se guardar o HD É no caso protegido da poeira E se você for colocar em algum armário sujeito a vibração Seria interessante colocar uma placa dessa de erva grossa Para evitar vibração Você pode reparar que existe uma pasta aqui de plástico Uma fita dupla face e um pedacinho cortado aqui já no tamanho específico Que isso aqui foi o seguinte Você repara que existe uma fenda aqui Na parte da lingueta superior Que é para o HD de 2,5 polegadas Essa fenda acaba juntando poeira Então o que acontece? Eu bolei esse sistema Cortei um pedaço com esse material plástico Que é bem fino, não vai afetar em nada a porta E com a fita dupla face você cola aqui em cima Então, ou seja, essa abertura fica totalmente estampada Eu vou mostrar para vocês como é que ficou na prática essa adaptação Aqui a gente pode ver na prática como ficou a adaptação daquela pecinha que foi cortada Vocês podem ver aqui, ó A porta, aqui os contatos em cima Está totalmente protegido da poeira E aproveito também para mostrar aqui atrás A conexão é a sapa E aqui a esquerda E aqui a conexão de energia Que no caso vai para a tomada Tem uma fonte nesse caminho, nesse trajeto Bem, para finalizar Vamos à minha opinião pessoal Eu achei esse produto muito bom, tá? Realmente eu gostei dele E acho, inclusive, que é a melhor solução Tanto para backup Quanto para a pessoa que é técnica em computadores E precisa testar HD, tá? Sendo que para backup O interessante É que você pode adquirir vários HDs Aumentando essa capacidade Com custo bem abaixo de outras soluções, tá? Se você começar a adotar HDs externos O preço é bem mais alto Nesse caso aqui, basta uma HD normal E pronto Você já está com essa capacidade aumentada Então, eu acho que na minha opinião É uma solução definitiva No caso, eu comprei essa estação Naquela loja Wax Foi na faixa de 170 e poucos reais Se não me engano, tá? Então, ou seja É um produto totalmente aprovado Na minha concepção, tá? Meu nome nos fóruns É conhecido como Abcon, tá? Então é isso aí Produto aprovado E final de teste E final de teste